O que é a PL2630 e por que ela pode significar o fim da prospecção outbound? O que aconteceria se da noite para o dia toda a sua estratégia de venda parasse de funcionar? Se você visse o seu comercial ficando extremamente ocioso, aqueles clientes que antigamente te procuravam, até mesmo aquelas oportunidades que chegavam para o seu time de vendas, da noite para o dia simplesmente desapareceram. Eu sei que esse cenário é um pouco assustador, mas por que você precisa entender o que é a PL2630, quais são os impactos que ela pode causar no seu negócio e qual é a oportunidade gerada com o fim da prospecção outbound? A disputa em torno da chamada PL da Fake News, o controverso projeto de lei de número 2630, que estipula regulamentação e fiscalização das plataformas digitais, escalou de maneira desproporcional, criando uma batalha entre o governo e a empresa Google, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Não sei se você viu, mas a plataforma fixou, embaixo da barra de busca, um link explicando por que essa PL não faz sentido e por que ela vai tornar mais difícil ainda o trabalho de combater as fake news. A Secretaria Nacional do Consumidor, o órgão do Ministério da Justiça, acusou a empresa de praticar propaganda enganosa e fixou uma multa de 1 milhão por hora, caso o Google não ajustasse esse conteúdo. Após a decisão, o Google negou qualquer irregularidade, mas a página inicial do buscador deixou de exibir o link. O Google removeu a publicidade cifrada ilegal contida na sua página inicial. Esperamos que as plataformas desativem mecanismos de censura ou de violação à liberdade de expressão com isonomia. E seguimos abertos ao diálogo. A lei deve prevalecer sobre faroeste digital. Comemorou no Twitter o ministro da Justiça, Flávio Dino, depois do cumprimento da decisão. Já o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nessa terça-feira que a Polícia Federal ouça os presidentes das empresas Google, Meta, Spotify e Brasil Paralelo. Ele também decidiu que as empresas devem ser multadas em 150 mil se não removerem em até uma hora todos os anúncios e textos e informações vinculadas a propagandas impulsionadas a partir do blog oficial do Google, com destaque ao PL 2630. O que acontece? Quando a gente olha para a PL 2630, a gente sabe que é uma grande mudança que está vindo. Independente se deve ser feito ou não, o que você precisa entender é que a partir do momento que existe uma modificação, existe uma oportunidade. E toda vez que a gente percebe a mudança antes do tempo, a gente consegue explorar essa oportunidade. Por exemplo, eu lanço vídeo constantemente mostrando como é que você vende mais. E para que você possa ter acesso a isso, você precisa fazer duas coisas. Você precisa curtir, porque a partir do momento que você curte, o algoritmo dessa plataforma entende que você gosta desse conteúdo, então vai te entregar mais conteúdo dos meus. E segundo, você precisa se inscrever e marcar no sininho para ser notificado. Dessa maneira, você vai ter certeza absoluta que toda vez que eu lanço um vídeo novo, o teu navegador vai estar te avisando e você não perde jamais. Principalmente um vídeo como esse, que você tem que agir rápido para explorar o fim do Outbound. Então, o que é essa PL? Se você analisar a fundo, hoje não existe uma lei que regulamenta a internet. Então, independente do que é publicado, do que acontece, não existe ninguém que é responsabilizado civilmente por qualquer informação compartilhada. E as próprias plataformas, Google, Facebook, Twitter, TikTok, não têm responsabilidade se é um conteúdo criminoso, um conteúdo legal, se é uma informação fidedigna ou se é o que a gente chama de uma informação falsa, também conhecida como fake news. O objetivo dessa lei é criar regras num faroeste que é a internet. Só que qual é o grande problema dessa lei? Ela é muito vaga e ela não tem informação o suficiente que define o que pode ser feito e o que não pode. E não pense que esse é um movimento que está acontecendo apenas no Brasil. Você deve se lembrar das cenas do Mark Zuckerberg lá no Senado americano discutindo sobre o nível de poder e informação que o Facebook possuía. Também vimos casos acontecendo lá em Londres, uma empresa de publicidade chamada Cambridge Analytic, que foi responsável por eleger diversos presidentes ao redor do mundo. Então, o que acontece? A gente precisa se preocupar com a regulamentação da internet? Precisamos sim. Só que precisa de muita discussão. Da maneira como a lei está estruturada, tem dois pontos principais que deixam as grandes empresas de tecnologia muito preocupadas. Primeiro, é que elas passam a ser responsabilizadas civilmente por qualquer informação compartilhada, o que criaria uma necessidade de acompanhamento e regulamentação muito grande dentro dessas plataformas. Você imagina a quantidade de conteúdo que é indexado no Google ou que é publicado no Facebook ou no Instagram ou em qualquer outra rede social diariamente. É humanamente impossível você criar uma equipe que vai analisar cada conteúdo publicado e vai conseguir falar, não, esse conteúdo pode, esse conteúdo não pode. O que vai acontecer é que essas empresas vão ter que aumentar a quantidade de pessoas e criar departamentos enormes responsáveis em acompanhar conteúdo, regular conteúdo e despublicar conteúdo. Por isso que eles podem vir a ser processados e responsabilizados civilmente por esse conteúdo compartilhado. Outro ponto que vai impactar é que a gente vai precisar diferenciar o que é propaganda e o que não é e até mesmo explicar por que essa propaganda está chegando até um determinado usuário. A partir desse momento, o que acontece? Uma boa estratégia de propaganda de publicidade é você fazer um anúncio, que a gente chama de criativo, que o usuário na outra ponta não percebe que é uma propaganda. A gente faz uma propaganda disfarçada de conteúdo. O que acontece? A partir do momento que essa PL entra em vigor, não vai ser mais possível. Vai ter que ter um destaque dizendo do porquê que você está sendo impactado por esse anúncio e informando que esse é um conteúdo publicitário, fazendo com que a lógica e a estratégia que a gente usa para diminuir o custo de aquisição fique mais alto. Uma vez que isso aconteça, naturalmente, o que vai acontecer são duas coisas. Primeiro, o custo por oportunidade qualificada via propaganda vai se tornar mais alto. Pensa que as empresas de tecnologia, tanto o Google, quanto o Facebook, quanto o TikTok, vão ter aumentado o seu custo e elas já estão passando por dificuldade financeira. Eu gravei um vídeo falando sobre isso e ele está aqui. Depois você pode ir lá conferir, vou deixar ele na descrição do vídeo, explicando o que são as grandes demissões que as empresas de tecnologia estão fazendo. Mas a partir do momento que esses caras precisam de mais gente para poder auditar e acompanhar conteúdo, quem você acha que vai pagar essa conta? É o anunciante? Esse custo vai ter que ser passado para frente. Sem contar que pelo fato de um anúncio ser destacado e sendo informado que ele é uma propaganda, naturalmente ele vai funcionar menos, o que vai fazer com que o custo de aquisição aumente. Tiago, que raios é esse negócio de custo de aquisição? Custo de aquisição é o total que eu gasto em propaganda dividido pela quantidade de clientes que eu trago. Quanto mais caro se torna trazer um cliente, maior é o meu custo de aquisição. Para que uma empresa fique de pé, ela tem que ter uma eficiência econômica, que é uma relação em quanto custa para trazer um cliente. Então imagina que eu gastei R$1.000 para trazer um cliente e quanto esse cliente me traz de receita. Eu preciso, para ter eficiência econômica, uma correlação de 3 para 1. Para cada R$1 que eu gasto de propaganda para fazer uma venda, eu tenho que ser capaz de gerar R$3 de receita. E esse é o jogo que faz com que uma empresa consiga crescer em alta velocidade e que ela tenha eficiência no momento de fazer propaganda. E por que isso vai impactar o outbound, Tiago? Pensa no seguinte, canal de aquisição, estratégia de atração de clientes é muito semelhante a uma rua. Quando você está se deslocando da sua casa para o trabalho ou do trabalho para casa, principalmente no final do dia, você pega um negócio chamado engarrafamento. Que é o quê? Muitos carros ou muitos meios de transporte pegaram a mesma rua. Por consequência, essa rua se torna lenta e você leva mais tempo para chegar em casa, além de gastar mais combustível. Acontece exatamente a mesma coisa quando a gente fala de propaganda e de canal de aquisição. A partir do momento que o canal propaganda parar de funcionar, as empresas vão precisar achar um outro canal de aquisição. E aí entra a prospecção outbound. Ele é o segundo canal mais utilizado, que nada mais é do que ligar para um cliente tentando agendar uma reunião e finalmente fazer uma venda. Quando todo mundo perceber que a propaganda não funciona mais, a gente vai ter um efeito manada. Todo mundo correndo para o telefone, para o e-mail, para o WhatsApp. E o que acontece nesse momento? Se todo mundo começar a usar a mesma técnica, vai ter 10 vezes mais pessoas abordando o seu potencial cliente, que vai ficar irritado com esse momento e vai se tornar cada vez mais difícil conseguir falar com ele. Por isso, a partir do momento que a publicidade pare de funcionar, você vai ver um efeito manada de muitas empresas buscando um novo canal de aquisição e existe uma grande chance de um volume enorme de empresas passarem a fazer prospecção outbound. Nesse momento, não vamos ter espaço para amadores. Porque se o cliente está recebendo muita ligação, você vai precisar ser mais eficiente e ter mais velocidade. Você vai precisar usar automatização e inteligência artificial a seu favor. Eu sei que isso pode parecer um pouco preocupante, mas eu tenho um convite para te fazer. A gente criou uma masterclass onde eu vou te ensinar como é que você usa automatização e inteligência artificial para conquistar até 50 clientes de alto valor todos os meses. Eu vou te mostrar exatamente como você desbloqueia a tua máquina de vendas. E se você tiver tempo para se preparar, quando a mudança acontecer, você estará melhor. Eu vou deixar o link para você se inscrever nessa masterclass fixado no primeiro comentário. Entenda, ela vai ser uma masterclass ao vivo, onde eu vou abrir tudo que eu estou utilizando de inteligência artificial, de ferramentas para poder vender mais. Eu vou fazer isso ao vivo e depois vai sair do ar. Essa vai ser a sua única chance. Aproveite essa oportunidade enquanto você tem tempo para aprender. Depois que a propaganda parar de funcionar e que a PL estiver em vigor, você vai ter pouco tempo. E tudo aquilo que você faz sem tempo, você tem uma chance de ou não conseguir ou fazer mal feito. Segundo ponto muito importante, tá? Me diz aqui, você acha que a PL 2630 vai entrar em vigor? Você acha que isso de fato vai acontecer? Ou você acha que não? É apenas ali, cara, um burburinho e uma guerra entre governo e grandes empresas de tecnologia? Comenta aqui embaixo. Eu quero analisar o teu comentário e vou fazer um vídeo depois analisando a opinião de vocês.